E no dia do hoteleiro, representantes do setor se reúnem em Rio Branco e buscam aquecer o turismo aqui na região. Isso porque a rede hoteleira ainda amarga prejuízos da pandemia. Um dos setores mais prejudicados no período de pandemia foi o de turismo. No Acre, a situação deixou empresários e trabalhadores dessa área no vermelho. Com a maior parte das atividades fechadas e sem movimentação de pessoas, o setor ficou parado. Com a doença mais controlada, em virtude da vacinação em massa, o cenário começou a melhorar. Diante disso, o sistema Fé Comércio, em parceria com o SEBRAE, decidiu realizar ações para voltar a movimentar o setor. Nesta terça-feira, no dia do hoteleiro, iniciaram as celebrações e ações para alavancar as atividades. O brasileiro está agora buscando novos destinos turísticos. O destino Acre é um destino exótico e é um destino nacional. Então, nós vamos reorganizar o trade de turismo. Hoje, fortalecendo a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, com o Dia do Hoteleiro, comemorando esse dia, atraindo novos filiados, promovendo reuniões, ouvindo o trade para reorganizar ele. E depois, a gente entrar com as ações do SEBRAE, em parceria com o governo do estado, com as prefeituras, com a Federação do Comércio, com o SENAC, com o SESC, ou seja, todos os parceiros. Ainda em 2020, nós iniciamos um programa, encabeçado pela CNC, que é o programa Vai Turismo, e aqui no Acre, o programa Aqui Tem Turismo. Lançamos em Rio Branco, lançamos em Cruzeiro do Sul, fomos no Alto Acre também. E estamos, dessa vez, mais uma vez nos encontrando e fortalecendo toda a cadeia produtiva e também fortalecendo o setor hoteleiro, que tanto tem sofrido. O setor de serviço é que mais tem sofrido durante a pandemia. Neste evento, também foi comemorado os 20 anos da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Acre. A rede hoteleira ainda amarga prejuízos da pandemia. Alguns empreendimentos nem retornaram e praticamente já fecharam as portas. Para mudar essa realidade, autoridades do setor buscam alternativas de aquecimento do serviço, com mais atrativos para a população. A gente viu aqui no Acre o fechamento de vários hotéis, uns já reabriram, outros não. Mas devagar a gente vem percebendo uma melhora no movimento. E esse evento é para a gente comemorar mesmo a retomada do turismo e nos prepararmos para as novas tendências mercadológicas e para o turismo que aí está. Os voos estão chegando, os hotéis estão reabrindo, os produtos e serviços turísticos estão aí. Então, nós estamos nessa retomada. Obrigado.